A CIDADE NO BRASIL 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 Prontos para as ordens Comandante Acho que Eu sou uma shadow Carai X, está me botando com o maior galo na tacitana, não se fudeu Só fui o meu aqui Cadê meus ex-arços, essa co-porra? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem um exército sendo feito ali Exército tradicional, como você gosta Prontos para as ordens Prontos para as ordens Prontos para as ordens Tem um outro ali embaixo. Vamos morrer ali sozinho. Caralho, meu exército é muito falhado. É uma honra de servir a Roma. A polícia está reportando. Prontos para ordens. Seus ordens. É uma honra de... Sim. O que era para construir nesse jogo? Eu também não. Não quer continuar aqui ou fazer outro? Vamos lá. Vamos lá. Ah... Estava construindo um bagulho de exército ali. Para fazer mais e mais exército. Só sei que eu estou cheio de dinheiro, não sei o que eu vou conseguir. 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 Mas eu vou conseguir. Estou sendo atacado em tudo que é direção. Este é o problema. Se for onde eu mando um exército. Posso atacar macidona? Acapar com os párbaros. Taca a Macedonia e a Fernandes Paz Posso tacar a Macedonia? Mané! Acabamos para o TRX aqui, rapaz! Tá de pergulho! Eu passei o turno, viu? Não sei se eu te avisar Eu já recusei, João Pedido Tô com medo da fome, tô com 120 de comida Tá com quanto aí? 220 12 e 20 Não, isso não é suave Eu botava 9 Bimavera Podcast, eu não lembro o que tem que fazer Essa é a merda Só o Sassanid tá subindo Com 3 stackzinhos, eu tenho 2 defendendo Onde você coaram? E aí Tem uns romano perdido no meio do meu território Depois tem mais uns ali também perdido Não sei que eles estão enchendo meu saco Ó, eu neguei aqui, não dói Tô com o cara pedindo Uma agressão Não, eu apertei aqui de... E cruzar e ficou demorando O cara também tá atacando ele Corajoso, corajoso Corajoso, corajoso Caralho, fez stacks Corajoso, corajoso Caralho, fez stacks 8 mil Quase 8 mil mesmo Esse vai ser da hora Não, quase 8 mil de aliado né Fora o stack principal É, então Precisa da hora E meu exército não tá tão forte aqui não E aí E aí E aí E aí E aí O que tá acontecendo aqui? Que uma janela tá morrendo aqui? Ah Esses caras tão todos ali juntinhos E aí E aí E aí É Legal a necessidade pra defender em Doug Ainda mais onde o inimigo tá atacando É, curtir também Ainda mais onde o inimigo tá atacando A cidade é fechadinha, tem que ir em quase todos os lugares. Já parto. Obrigada. Cadê a X? Tô dando deploy ainda, cara. Exato é muito esse mesmo, né? Hã? Esses exatos grandes. Confesso que não é muito legal não, mas acho que vai ser uma batalha interessante. Acho que eu perdi. Até uns maluquinhos que você pode colocar em qualquer lugar, hein? Nos skirmishes. Acho que você não perde não, pô. Lá no tamanho de força ela tava balanceada. Até você ter menos soldados. Mas parece que tá no normal, né? Você joga no lendário dessa porra. Pode ser no lendário, mas a pele da catapulta ignora isso, entendeu? Pode ser no lendário da catapulta. Pode ser no lendário da catapulta. Parece que ele não perdeu. Pode ser no lendário da catapulta. Pode ser no lendário da catapulta. Pode ser no lendário da catapulta. Caramba, ele catapultou tudo aqui, acertou uma Agora acertou no meio da camalharia É bizarro a catapulta, o agulho cai no meio com um buraco Tipo, não acerto, mas vou andar certo também Outros caras tem barquinhos, tá vendo né Sim Caramba, eles vão descer primeiro Oi Caramba, eles vão descer primeiro É só que você tá vendo que seus barquinhos estão lá no meio largados A gente vai sacrificá-los Caramba, esse catapulto tá acertando mais em mim aqui no cara Caramba A tijolada ele matou uns 50 dos meus Caramba Ela tá atacando ali no mob do general Caramba, esse catapulto tivesse matado uns 50 dos meus ali Caramba Fora as lanças, acho que eles estão matando tudo As caras na lança, esses caras de baixo Caramba As caras na lança As caras na lança Caras na lança O que é isso? O seu general está morto! Um golpe letal! Os caras também aí às vezes é burro nesse jogo se faz o modo general na linha de frente oi 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 i oi 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 Obrigado. Obrigado. Preciso de você botar fogo na própria construção. Nero. A batata pode reduzir pela metade para as estéticas. Vamos passar as cataputas no saco. Ah então. Eu só botei que eles caem ali. Mas o cara insistiu. O cara foi para cima da cataputa e voltou. Se fuder. Ele está dando círculo em mim. O saco onde vai. Vai ser ainda a cataputa lá. Vamos fugir já. O cara sabe se eles vão, se eles voltam. Eles vão para frente e para trás. Para frente e para trás. Os barricades estão sob ataque. Não vou descer as cataputas para o outro lado. Eu já mirei ali. Os outros dois. Não. Lá na ponta. Lá na esquerda. Eu vou mirar aqui. Aqui ó. Uma parte aqui. Tem uma parte aqui. Ah, já mirei. Acho que foi dois aqui, três aqui, não lembro. Foda-se. Precisamos amolecer o cara antes de atacar por trás. Estou demorando para virar. Ah, tá muito. Você está atacando no nada? Ah, eu acabei de ver também. Achei estranho. Agora foi. É. Acho que Valeria não faça a liga do administrador... Não vai ter caralho. Ah, acertou mais em mina que no cara de novo Olha eles! Não vou fazendo por trás, só tem a lanceira ali Quero acertar umas pedradas antes, vamos acertar essa porra Deixa eu dar um choque e volta Então eu não gosto de fazer isso porque morremos no caminho Olha, tem uns arqueiros chegando ali Tô vendo um round, que é por cima Tô voltando Tem uma cavalaria sua perdida Ah, eu deixei para eles matarem os caras, já tirei de lado A cidade está pegando fogo Caraca, você acerta em mim, olha, só está acertando em pedrada em mim essa porra Você está perdendo moral, viu Que botou fogo na cidade, porra Não estou fugindo Cama uns pedras, caramba Eu não vi Você botou fogo na cidade, porra O que é que? Tovendo fogo na cidade O que é isso? Agora eles começam a se irritar, né? Caramba, tem mais unidade dos caras? Ou o topo da fuga? Não é mais? De onde surgiu esses malucos ali? É, mas uns 3 stacks de inimigos Mas tem um caixinho bem cansado, hein? Mas vai dar empate por causa dos caras tem muito medo deles, tipo, chegando em Waves E aí E aí E aí E aí Uma unidade de uma unidade morreu. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Estas circuladas senhores aí seguraram o jogo inteiro ali, viu? Heruli senhores, é tier 2, enfim. Nossa, até os batidos. Olha essa cavaliarinha pro saco ali. Eu acho que tem dois me sentindo lá de Deus. A unidade tirou todas as armadilhas. Tem uns pés que explodem demais, parece Acho que tem muito acerto A unidade está fugindo, as unidades inteiras do maluco Só bola de fogo na cara, até eu fugiria Vamos chegar mais stack deles, para de haver stack, cacete Não é por isso que isso chegou só agora, X Estamos chegando agora, a gente tem o número máximo de unidades que ele pode colocar na batalha Sério? Que bosta Só se for facção diferente, como a mesma facção, ele não pode colocar tudo que ele pegou inteira Não Já chegou mais ela, 9900 Cacete Tenta levar muito stack Para o outro e o outro Os caras se matando, jogando um lance um minuto É Os caras chegam, deixa um pouquinho O cara me matou um monte, me matou um monte ali, o urso se matou, tá ligado? Como é que é a forma? Joguei umas 15 lances ali atrás do cara e matou 4 De costas ali No fim, no fim vai dar empate Empate pra mim é bom, empate é vitória, porque o cara tá querendo invadir Eu acho que vai dar como vitória, eu acho Eu não consigo dominar minha cidade O tempo é empate O problema é a quantidade de stack que os caras soltaram ainda Os caras estão rompidos e correndo por suas vidas Nossa, tem mais barco vindo Nossa pedrado nesses barcos Porque quando você empata Tipo, quando você ganha Você meio que distrai as unidades resistentes geralmente Quando empata não Com todos os caras que fugiram, vão estar lá ainda pra lutar por você A gente bate, olha quanto que eu matei. Eu matei uns 5 mil negros, não 6 mil negros. Mas foi bom. Nossa, o tier 3 ele matou 480. E esse cara não é nem melee, você viu que ele é lanceiro, de jogar skirmisher. A merda é essa, os stacks do caralho inteiros. É inteiro naquilo, mas se clicar no stack está tudo quase morto. Ainda tem mais solado que você, provavelmente. Se me atacar de novo, vai tomar pedrada de novo. E agora eu estou me atacando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se errar, não ganhei ainda. O cara tá de pé. Parou. Vai embora. Eu acho que eu deveria ter lutado pro meu rei. Eu tenho certeza que com sua sabedoria, você pode ver que nós beneficiemos da sua amizade e você da nossa. Eu acho que é isso. Eu tive essa vez, finalmente. Quatro generais mortos na batalha. Quatro generais inimigos mortos. Eu tô sob cerca ainda ou não? Não, né? Aí eu não sei. Os caras não estão regenerando aqui. Não consigo atacar, cara. Eu não consigo sair do cerco. Não consigo atacar esse soldadinho aqui mais perto. Eu não sei. Eu já mandei um barco embora que eu ataquei. Agora esse outro eu não consigo atacar o cara que tá aí embaixo com uma espada erguida. E ainda não aparece espada pra atacar ele. Não. Falei que eu não posso. Ah, é porque tem um cara acampado ali. Sei lá. Nossa, é escroto. Quantos turnos que eu tenho? Quantos turnos que eu tenho? Quantos turnos? Vou deixar ele ali. Vou descer com outro exército aqui. Eu vou descer um aqui só no próximo turno que ele vai chegar. Não quero arriscar deixar o exército na água no turno. Eu vou descer. Comandante. Tem muito tier 3 mesmo. O romano é muito roubado. Olha a minha infantaria. Que escroto. Eu quero ver eles na batalha, mas a skin deles é muito louca. Onde tem? Sepretórias? Vou botar um moniker aqui. Olha os zooms aqui. Começa a bater escudo aí, senão eu vou apelar. Tem um cara batendo escudo ali embaixo. Puta velha. Tem um cara de pulcar? Tem um cara que vaiただ引atá-?! Que enquanto ele sabe que agora tem um cara de prisão aqui enero aquele Tem um cara de Fiz um exército sem catapulta cheio com aquelas balistas automáticos, não acontece. Fiz um exército e um exército e um exército. Fiz um exército e um exército e um exército. Fiz um exército e um exército. Fiz 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 um exército. Amém. 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 O microfone está com chiado, né? Um pouquinho. Meio pouco. Amém. 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 Inentado até mais um pião. O que é? É. E aí E aí Ah, não sei se eu faço mais um exército. Oi? Não tem dinheiro. Ainda não. Está ganhando quanto por turno? 37. Quanto? 37. 8 mil? Sim. Aff, Maria, não faz. Estou ganhando 6 mil. Não, o foda é o… O balanço de poder. Não sei quantas cidades dão tanta grana. É, só consigo conseguir dinheiro. Só é poderio militar. Meus impérios são econômicos. Eu tenho lá o Power não é o WikiX, eu não tenho nem controle nem domínio Quero saber como é que você ganha tanta grana Oi? Quero saber como é que você ganha tanta grana Eu faço construções que dão dinheiro Tudo que eu faço é voltar a dar dinheiro Entendi Mas o que você compra aí? Eu não sei que é só construir dinheiro Fazenda? Sanitation? Vamos dar praga? Sim, Sanitation eu faço Geralmente nos romanos eu faço na capital Faço uma ou duas fazendas O que mais? Você tem que eu pego bastante coisa de pesquisa também Ah, eu faço também mesmo Eu não faço tantos depois que eu me fodi Lá naquele outro lá Parei de fazer Sanitation Vou começar a fazer Dinheiros nas cidades de fora Vai fazer mais um exército Vai fazer mais um exército Mas eu vou fazer mais um exército Oi? Mas eu vou fazer mais um exército Eu tô com 137 mil 135 agora Cadê? Cadê as pretórias? Badias Isso Um Uh Um 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 Eu não sei colocar o Sprite dos Pretorios, achei, é o Pretorio Cohort que a gente tá fazendo. Mas que não tem nem ícone de tier neles. Ah, tem os Spear também, fazer Spear só se falha a pedra? Como que funciona? Ah, tem que ser igual os Chozen que tem que se foda. Tem que ser igual os Chozen que tem que se foda. Sua espada, foda-se, dano mágico, foda-se. A espada tem mais defesa, parece. As espadas são melhores, defesa em ataque. O que tem aqui é? Isso é ruim contra a cavalaria. Ruim entre aspas. A cavalaria, em 3 turnos eu tenho mais um stack cheio. Não sei se eu vou bater no escudo aqui, foda-se. Ah, tem uns malucos ali batendo escudo que eu vou matar já já. Eu tenho exército ali, não tenho lugar pra fazer exército aqui. Porque a cidade estava debulhida. Eu tô com uns problemas desses. Eu não gosto desses impérios grandes. Eu nunca sei o que tem que falar construindo, só eu não gosto. Eu tô com medo de atacar esses Epitanians. Tem umas 3 frotas do meu lado ali. Tô louco. Tá falando de frota? Deixa eu ver como que tá o fiozinho. Se eu conseguir libertar essas cidades de baixo aqui, eu ataca. Eu quero atacar. Comece a atacar os caras ali. Não precisa ficar ligeiro entre os urnos. Ah, não brinca que eu não vou conseguir atacar por chiquinho de nada e ainda peguei em Águas Profundas. Vai se foda. Se eu colocar em Fast Travel ele não ataca né? Ataca, mas você fica com bônus e você fica com punição de... É, ele não ataca não. Próximo todo eu vou enfrentar. Marcia forçada? Forçada? Ah, ele não ataca, ele não pode atacar. Sabia não, achei que ia atacar. Só que tinha bônus de... Penalidade de... Moral, essas coisas. Começava a cansar. Sim, que botou a impressão que vou perder meu rei já já. Deixa ele lá. O que eu estou fazendo aqui? Viu? Não, 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 não. Eu falo, tipo, os aliados deles agora, os caras são mais fortes do que eles. Tá foda aí, você tá lutando aí, o continente é muito largo, o cara passa do lado ali e vai pra trás. Ah, tá foda aí, tipo, tem nega atacando pra todo lado. Não sei nem pra onde eu vou, mas, tipo, intensidade de mim não tem nem defesa, porque... Tem exército deles no meio do meu reino, que eu não posso ir com a minha exército, né? Tem que deixá-los no... Olha os ovos aí, cheiro do saco. Tem uns caras batendo escudo aí. Sim, ou você pega eles no próximo turno. Vamos atacar, vamos atacar. Vamos atacar. Caralho! Tanto que eu tiro mais três stacks doido. Toma, no... Falei se é o problema de você empatar. No mesmo lugarzinho? Não, o cara tirou três stacks cheios, cara. Caralho! E tá chegando mais um ali, ó. Attack, Mario. Vem em mim, rapaz. Vem em mim, cara. É uma pedrada até a morte. Vai aceitar de novo? É, né? É que se eu perder, no próximo turno eu recupero de qualquer jeito que eu vou descer o exército e tirar três lá. Brutos... Máximos, violentos. É que eu não queria perder exército a tudo. Fazer outro exército com cara. Eu tenho tanta grana. Eu tenho grana pra manter, mas não pra construir exército. Entendi. Eu tenho grana pra fazer... Ah, se precisar de grana você fala, pô. Tá com quanto aí? Tem quanto? Hã? Tem quanto? Agora é 1.600. Mas eu ganho 6 mil por turno. Não, pede aí, porra. Tô com cento e poucos mil. Tô com 130 mil. Ah, velho. Você tem quantos exércitos? 27... 6... Acho que tô com isso também. Faz uma hora, eu não sei quanto tempo. Será que no começo eu ganhei muito dinheiro também negociando, né? Galerinha vem pedindo paz, pedindo as coisas. Eu vou enfiar uma faca, né? E a aliança apaga. Entendi. Eu odeio quando é ataque na água. Nunca sei de onde os caras vão atacar. O negócio já começa com moral menos 2, né? Você tava reparando isso. Eu? Sim. Por que? Porque você botou fogo na própria cidade. E foi reconstruída. E foi reconstruída. O que vai se escolher? Escolha os seus lixos. É, eu vou me trancar. Lá em cima? Precisamos ter mais torres também, né? Nossa cidade foi destruída pelo inimigo. Se trancar e tentar matar o máximo que conseguir. Yes. Então vai tentar sobreviver mesmo. Assim, tinha uma torre ali. É, na verdade a ideia é sobreviver, né? Ainda bem que os caras não tem que matar puta, velho. Que é uma pedra ali, mata metade do seu exército. Tudo juntinho. Vale a pena esconder uma cavalaria. Se a cavalaria, ela é de... Vale a pena esconder uma cavalaria? Se a cavalaria, ela é de... Oi? Eu não sei o que eu vou fazer com a cavalaria ainda. O que é isso? 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 O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?